Nas aulas passadas a gente estudou métodos para contagem e agora eu queria mostrar para vocês como esses métodos que a gente usou de contar coisas podem ser aplicados para estudar probabilidades. Então, o assunto da aula de hoje é a probabilidade e a aplicação das técnicas vistas nas aulas anteriores. Então, eu vou começar com um exemplo super simples. E o exemplo é, considere um experimento probabilístico de lançar uma moeda honesta. E depois observar a face que aponta para cima. Bom, então, quais são os resultados possíveis para esse experimento? Bom, os resultados possíveis para esse experimento são dois, ou a face que vai apontar para cima é coroa, ou é cara. Então, são os dois possíveis resultados para o experimento. E... Ali, eu falei que a moeda é honesta. E o que eu quero dizer com a moeda honesta é que é o seguinte, essa moeda não é viciada no sentido de que a probabilidade de você ter o resultado cara tem que ser igual à probabilidade de você ter o resultado coroa. Então, os dois pontos aqui, os dois elementos desse conjunto de todos os resultados possíveis, são igualmente prováveis. Eles têm a mesma probabilidade de acontecer. Então, eu vou, para facilitar a nossa anotação aqui, eu vou usar um K quando eu quiser me referir a coroa e um C quando eu quiser me referir a cara. E aqui, então, a moeda honesta significa que a probabilidade de observar coroa é igual a 1,5 e a probabilidade de observar cara também é de 1,5 ou 50%. Então, você tem igual a probabilidade de observar qualquer um dos dois resultados possíveis nesse seu experimento aí. Repara, então, que é importante para a gente identificar o conjunto de resultados possíveis e depois a probabilidade de cada um dos pontos dos resultados possíveis no seu experimento. Então, deixa eu fazer um outro exemplo também muito simples. Então, o exemplo agora é lançar um dado. Eu vou supor que esse dado é honesto também, ou seja, ele é um dado homogêneo, cúbico, perfeitamente cúbico e homogêneo, ou seja, nenhum dos lados dele tem preferência para apontar para cima. Então, eu queria saber qual é a probabilidade de observar como resultado 1,3. Aqui, o conjunto dos resultados possíveis é 1,2,3,4,5,6, já que um dado tem exatamente 6 faces. Então, de novo eu começo listando o conjunto de todos os resultados possíveis. E agora, como o dado é honesto, ou seja, como ele não é um dado viciado, o que eu tenho é que qualquer um desses 6 resultados é igualmente provável. Então, qual a probabilidade de eu observar um dos resultados? Por exemplo, o 3 igual está no enunciado desse exercício. A probabilidade de eu observar 3, então é 1 sexto, já que eu tenho 6 resultados possíveis. E o meu dado é honesto. Então, daqui para frente, a não ser quando eu especificar, sempre que eu lançar uma moeda ou um dado, ela vai ser honesta. O dado vai ser honesto. Se eu quiser lançar um dado desonesto ou uma moeda desonesta, viciada, eu vou avisar. Então, aqui uma observação, eu estou chamando sempre por ômega, essa é a letra ômega maiúscula do alfabeto grego, eu vou chamar sempre por ômega o conjunto dos resultados. possíveis, tá? Em alguns livros você vai encontrar esse conjunto sendo chamado de espaço amostral. Então, isso é o que em alguns livros é chamado de espaço amostral. E aqui, igual nos dois exemplos que a gente fez, a gente vai considerar sempre exemplos em que todos os resultados são igualmente prováveis. A gente vai considerar esse conjunto de espaço amostral. Então, Nesse caso, a probabilidade de um dado resultado qualquer possível para o experimento vai ser exatamente igual a 1 sobre a quantidade de resultados possíveis. Então, No caso do lançamento do dado, eu tinha 6 resultados possíveis, a probabilidade de eu observar cada um dos resultados era 1 sexto, porque eles são igualmente prováveis. No caso da moeda honesta, eu tinha 2 resultados possíveis, caro e coroa, a probabilidade de observar cada um deles é 1 meio, 1 sobre o número de resultados possíveis. Então, vamos começar a pensar em alguns outros exemplos um pouco mais elaborados. Então, eu vou novamente Lançar um dado honesto, e eu gostaria de saber qual é a probabilidade de observar como resultado um número número ímpar. E também gostaria de saber qual é a probabilidade de observar um número maior do que 4. Bom tá, vamos resolver primeiro a letrada desse exercício, então repara que eu tenho meu espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis para o lançamento do dado, e eu tenho agora o que eu chamo de evento, que é observar um número ímpar, e repara então que observar um número ímpar está relacionado a um subconjunto desse espaço amostral aqui, que é simplesmente o número 1, 3, o conjunto com números 1, 3 e 5. Bom, aqui estão todos os números ímpares. Então, o evento que eu quero analisar é esse evento aqui, que é composto dos números 1, 3 e 5. Então, a probabilidade desse evento observar um número ímpar vai ser igual, então, a probabilidade de observar um 1 mais a probabilidade de observar um 3 mais a probabilidade de observar um 5. Porque para observar um número ímpar, eu preciso de observar um desses três números aqui. Agora, a probabilidade de observar o número 1 é um sexto, assim como a probabilidade de observar o número 3, e assim como a probabilidade de observar o número 5. Logo, o resultado para isso aqui é 3 sextos. Bom, repara que 3 sextos é igual à quantidade de resultados que eu tenho no evento que eu estou interessado, que é esse aqui, dividido pela quantidade total de resultados. Então, o número de resultados que pertencem ao evento, eu vou chamar de número de resultados favoráveis para o evento. Então, eu obtive ali aqui a probabilidade de observar. 1 número 1 é igual ao número de resultados favoráveis, ou seja, 3, porque a quantidade de elementos desse conjunto dividido pelo número total de resultados. Então, repara que isso é justamente a quantidade de elementos nesse evento aqui, dividido pela quantidade de elementos em ômega. Bom, claramente, aqui, esse número é igual a 1 meio. Então, isso aqui é uma coisa super simples, porque é claro que a probabilidade de observar ímpar é igual à probabilidade de observar par. Então, é igualmente provável. Uma outra maneira de resolver esse exercício era tomar como ômega os dois resultados possíveis para a paridade do número que você observou. E observando que os dois são igualmente prováveis, logo, a probabilidade de observar um número ímpar é igual à metade. Você também pode resolver esse exercício dessa maneira. Agora, vamos voltar à letra B. A letra B, eu tenho novamente o mesmo espaço mostral que a gente começou a resolver a letra A. E aqui, eu vou considerar um evento B, que é observar um número maior ou igual do que o número 4. Então, desculpa, na verdade, eu quero um enunciado, eu queria só um número maior do que 4. Então, aqui, eu tenho que a probabilidade desse evento aqui, é, então, o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados. Bom, então, vamos olhar. O ômega tem 6 elementos, então, são 6 resultados possíveis. Agora, desses, quais são favoráveis? Bom, vamos olhar. O B é um número maior do que 4, ele vai ser, então, o seguinte evento. 5, 6. Ele tem dois pontos só, então, o resultado é 2 sextos, que é igual a 1 terço, se você quiser. Então, a solução para esse exercício é 2 sextos, só contando aqui o número de resultados favoráveis e dividindo pelo número total de resultados. Eu queria, agora, fazer mais um exercício com vocês. Deixa eu apagar. Isso aqui. E o exercício é, agora eu vou lançar um dado duas vezes. eu gostaria de saber qual é a probabilidade de na verdade, primeiro eu quero saber qual é a quantidade de resultados de resultados possíveis e depois eu queria saber qual é a probabilidade de que é a soma dos resultados dos lançamentos seja igual a 5. Então, a solução para esse exercício é a seguinte. Bom, eu vou lançar um dado duas vezes. No primeiro lançamento, eu tenho seis possibilidades, fixada qualquer, possibilidade para esse primeiro lançamento. Eu tenho mais seis para o segundo. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 36 resultados possíveis. Então, essa é a solução para a letra A do exercício. Agora, repara que na letra B do exercício, eu tenho os seguintes resultados favoráveis ao evento soma ser igual a 5. Para soma ser igual a 5, eu posso ter o primeiro lançamento sendo igual a 1 e o segundo sendo igual a 4. Ou posso ter o primeiro lançamento sendo igual a 2 e o segundo igual a 3. Ou o primeiro lançamento sendo igual a 3 e o segundo igual a 2. E, finalmente, o primeiro lançamento sendo igual a 4 e o segundo sendo igual a 1. Então, esse aqui é o evento em que a soma dos dois lançamentos é igual a 5. Então, eu tenho quatro resultados favoráveis, num total de 36. Então, a resposta para esse exercício vai ser a divisão disso. Então, a probabilidade. A soma seria igual a 5, 4 sobre 36, ou se você preferir, um nono. E, para encerrar essa aula, eu queria fazer uma pequena observação, que é a seguinte. Você poderia ter pensado que seria capaz de resolver esse exercício listando todos os resultados possíveis para a soma. Então, quais seriam todos os resultados possíveis para a soma? Bom, a soma do lançamento de dois dados pode ser 2 ou 3. E, no máximo, 12, que é quando os dois dados, os dois lançamentos têm como resultado 6. E aqui, então, eu estou procurando a probabilidade de obter um 5. Repara que eu tenho, então, uma quantidade de 11 elementos, 11 resultados possíveis. E só um favorável, que é 5. Então, eu poderia pensar que a probabilidade da soma ser igual a 5 é o número de resultados favoráveis, 1, dividido pelo número total de elementos, no caso 11. E, bom, claramente isso aqui está errado, porque a gente já encontrou que a resposta é 1 nono. Então, bom, por que isso está errado? Isso está errado porque eu não posso calcular a probabilidade assim quando os elementos aqui não são equiprováveis. Então, a gente precisa de... A gente só pode calcular a probabilidade como a fração do número de resultados favoráveis sobre o número total de resultados quando cada um desses elementos aqui tiverem a mesma probabilidade. Então, eu convido vocês a fazer como exercício calcular a probabilidade de algum outro ponto aqui da soma ser igual a um desses valores aqui e ver que vai dar diferente de 1 nono. Aqui, por exemplo, deixa eu fazer. Para dar 2, só existe um resultado favorável, que é sair 1 no primeiro dado e 1 no segundo. Então, a probabilidade de sair 2 é 1 sobre 36, ao invés de 4 sobre 36. O que quer dizer que a probabilidade desse ponto não é igual à probabilidade desse ponto aqui. Então, isso encerra a aula de agora.